Pepe, antes de mais, parabéns pelo título, num jogo que é verdade, o Porto já era campeão, era de celebração, mas foi preciso acelerar o ritmo na segunda parte para conseguir somar a vitória e este recorde de pontos. Primeiramente, dar os parabéns aos nossos adeptos, que foi fantástico durante essa época toda. Em relação ao jogo, nós entramos forte na primeira parte, entramos muito forte. Praticamente, o Estoril não teve oportunidade nenhuma na primeira parte. Se calhar poderíamos ter já saído com o resultado a nosso favor, com o intervalo, mas a segunda parte foi completamente nossa. Entramos outra vez forte, sempre em busca da vitória e conseguimos com naturalidade, porque a equipa que trabalhou mais, a equipa que procurou mais a valise adversária foi que saiu vencedor neste jogo. O que é que significou para si aquela substituição e aquela meia-volta que deu ao relevado com um aplauso enorme? Para mim significa muito, porque é um clube que eu amo. Agradecer a esses adeptos que sempre acreditou na equipa, alguns aqui em Portugal, alguns iluminados em vários programas que se calhar nunca deu um pontapé numa bola e que quiseram manchar o que foi a nossa trajetória durante este ano. 58 jogos, a defesa menos batida, o melhor ataque, recorde de pontos. Eu não sei, contra-factos, não há argumento por isso. Continue, continue dessa maneira, porque é assim que nos alimenta a lutar contra tudo e contra todos. Dos quatro títulos que já conquistou pelo Porto, este é o mais incontestável, certo isso? Não, eu acredito que todos os títulos para mim são especiais. Esse sabe melhor porque antigamente só era uma luta entre o Porto e o Benfica. Agora entrou o esporte pelo meio há dois anos, o ano passado eles foram campeões, nós lutamos até o final. Mas, como eu disse, contra-factos, não há argumento, este ano fomos a melhor equipa em Portugal. Se eu não me engano, estão aí as estatísticas, melhor posse de bola, mais ataque, mais oportunidade nas áreas adversárias. Por isso, tivemos muito bem, nós sabemos do trabalho que fazemos todos os dias, estamos orgulhosos disso. Por isso, quando se trabalha a sério, quando se trabalha com o objetivo que nós trabalhamos, há tendência a fazer isso, manter recordes, deixar a pasquia muito alta para que outros clubes, ou propriamente nós, possamos ultrapassar esses números. O pé que os finais de época são também tempos de escaldo, de olhar para trás. Na época nem sempre foi fácil para si, porque teve leções, falhou fases importantes na época do Porto, não pôde ajudar a equipa. Muita gente, cada vez que o Pep se lesiona, ou algumas pessoas, cada vez que o Pep se lesiona, perguntam-se se há o fim. Mas o Pep volta sempre, e volta sempre a jogar a um nível alto, a dar tudo, seja no Porto, seja na seleção. Até quando é que vai haver Pep? Eu ainda tenho mais um ano de contrato. Nós que andamos nesse mundo, nesse dia a dia, nessa luta diária, estamos mais propícios a lesões. Não é só eu, com 39 anos, muitos jogadores também, muito mais jovens que eu, começando a carreira, também se lesiona. Eu acho que o mais importante é ter a força mental que nós temos, para poder ultrapassar esses acontecimentos que vão surgir na nossa carreira. Graças a Deus, trabalhamos com muita seriedade aqui no Futebol Clube do Porto. Temos profissionais excelentes, que nos dão a possibilidade de poder recuperar, de poder trabalhar, e de poder dar o nosso melhor e o nosso máximo por esse clube.